Olá, estamos de volta com mais um programa conversando o direito. Hoje para compreender melhor sobre os direitos do cidadão brasileiro. Conosco estão aqui, para a alegria do programa, a doutora Raquel Passos, que é defensora pública da Defensoria Especializada de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, e o advogado Tales Viotti, que é do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas de Belo Horizonte. É um grande prazer recebê-los aqui para falar sobre um tema tão importante. A organização dos movimentos sociais tem crescido bastante no Brasil. Muitos têm ido às ruas para lutar e cobrar por seus direitos. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, todas as pessoas são sujeitas de direitos e de deveres. Devemos agir sempre com espírito de fraternidade. E você sabe como se dá a defesa desses direitos? É sobre isso que vamos falar hoje no Conversando o Direito. A Constituição Federal fala sobre direitos e deveres dos cidadãos. A verdade é que a maior parte dos brasileiros gosta muito de saber dos direitos e pouco dos deveres, mas hoje nós vamos falar dos direitos do cidadão brasileiro. E eu gostaria primeiro de conversar com o doutor Tales Viotti, que é um advogado, que se interessou pelo movimento de luta de bairros, vilas e favelas de Belo Horizonte. E eu queria saber um pouquinho da sua história, o porquê do seu interesse em relação a esse movimento. Bom, desde cedo, eu devo isso muito inicialmente à minha tia, que é professora de História, que desde cedo me incentivou muito a ler e estudar. E assim, sempre me interessei por esse tipo de coisas. E na universidade, participei do movimento estudantil, participei do DCE da minha universidade, fui vice-presidente da entidade e nisso conheci, fui conhecendo vários movimentos sociais, dentre eles o MLB. E aí acabei sendo fisgado por ele, gosto muito dessa atuação pela luta de moradia, acho que é uma das principais lutas que a classe trabalhadora tem empreendido nos últimos anos no Brasil, graças ao monstruoso déficit habitacional que existe no Brasil. Então, minha atuação, meio que resumidamente, em poucos segundos é graças a isso tudo. Entendi. Doutora Raquel, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o papel da defensoria pública, que eu acho que às vezes as pessoas não compreendem a dimensão do papel da defensoria pública, sempre pensam às vezes, ah, quando tem uma questão de menor, e acabam limitando o papel da defensoria a questão do interesse do menor. Eu queria que a senhora falasse sobre o papel da defensoria, especialmente do papel da defensoria na defesa dos direitos dos cidadãos. Sim, claro, boa noite a todos. A defensoria pública é uma instituição autônoma, né, com garantia prevista na Constituição, artigo 134 da Constituição, que tem como objetivo garantir aos cidadãos, né, e por suficientes, entendam aí, nessa pergunta que a senhora me fez, hipossuficiência, não somente os carentes, mas principalmente os carentes, porque a hipossuficiência aí seria a hipossuficiência técnica e financeira, garantindo a esses cidadãos os direitos e garantias fundamentais que lhes são assegurados pela própria Constituição. Então, o que a gente verifica hoje, né, o papel da defensoria, até com os movimentos sociais, é que os movimentos sociais têm crescido exponencialmente no Brasil ao longo dos anos. E para fortalecer essa luta, nós trabalhamos de maneira conjunta com os movimentos sociais, a fim de que sejam ajuizadas ações coletivas, tanto na esfera judicial e extrajudicial também. Então, o papel da defensoria é como garantidor de todos os direitos, não apenas de direitos de família, como é mais comum, e também em relação ao menor de idade. Doutor Tales, o senhor bem apontou que existe um déficit habitacional que é inegável, e eu gostaria de saber como é que esses movimentos promovem atos para reduzir esse déficit habitacional. Como é que é a estrutura desses movimentos para alcançar os seus objetivos? É, isso é interessante que a minha resposta, inicialmente, ela até poderia se limitar ao MLB, né, o movimento que eu faço parte. Mas o MLB, ele não é o único movimento que existe, existem outros vários movimentos, e também o MLB, ele surge exatamente do acúmulo e da experiência que outros grandes movimentos que existem no Brasil já tiveram. De uma forma geral, são movimentos formados por trabalhadores sem teto, pessoas que moram nas grandes cidades, vieram para as grandes cidades a partir dos anos 50, dos anos 60, durante o início do regime militar, naquele processo de acúmulo de capital, e esses trabalhadores se unem, se autofinanciam e fazem as suas mobilizações, fazem os estudos, fazem a sua formação política e aí ocupam terrenos que estão ociosos, que estão sem função social. Uma prática, inclusive, nós entendemos que tem respaldo na Constituição Federal de 88, que proíbe a propriedade privada que não tem a função social. Então, a partir do momento que o movimento, com seu próprio autofinanciamento e com a aliança, com a atuação em rede com várias instituições e movimentos, como, por exemplo, a Defensoria Pública, ele força o poder público a negociar e chegar a uma saída para que essas famílias sejam, enfim, assentadas e tenham o seu direito à moradia garantido. Em alguns locais, como, por exemplo, no Nordeste, o movimento consegue que o poder público reacente as famílias em programas, em políticas públicas, como, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida. Em outros locais, como, por exemplo, o Belo Horizonte, em que a gente tem uma prefeitura que é mais difícil de dialogar com os movimentos sociais, acaba que isso não acontece. Então, acaba que a autoconstrução é a saída para essas famílias. Então, a gente tem, por exemplo, a comunidade Helena Silva, que até nos últimos tempos tem conseguido se regularizar com água e com energia elétrica e as famílias se autoconstruíram o terreno, em parceria com os arquitetos, fizeram tudo de acordo com a legislação urbanística da cidade e moram lá, através da sua autoconstrução, com casas de alvenaria, inclusive casas até mais bonitas que de muitos nós, muito bem feitos, inclusive que vários deles são pedreiros. Então, basicamente, o movimento funciona desta forma. De que forma a Defensoria Pública pode criar um diálogo com esses movimentos sociais para que esses legítimos interesses e pretensões dos movimentos sociais possam ter o apoio do Estado através da Defensoria Pública? Como eu falei anteriormente, a legitimação vem através do próprio movimento. Porque o movimento, ele coloca o seu pleito nas ruas e busca a Defensoria. A Defensoria vai fazer o atendimento desses cidadãos na medida em que ele vai ajuizar ações coletivas para poder abarcar o maior número de pessoas possíveis e essas ações estão pré-legitimadas com o próprio apoio do movimento. Porque é muito mais fácil fazer as demandas coletivas, o resultado é mais fácil perante o Poder Judicial. Entendi. E nesse tipo de ação, há a possibilidade de uma composição com o próprio poder público para resultar no objeto que se pretende, por exemplo, no caso do seu movimento, construção de moradias? Sim, claro. Mesmo antes do ajustamento das ações, das demandas propriamente ditas, a gente procura um diálogo com o governo, com o ente que seria do polo passivo das ações e a partir daí a gente tenta fazer uma construção conjunta para garantir os direitos desses cidadãos. Entendi. Eu queria a opinião dos senhores sobre o seguinte, a judicialização dessas questões. que muita gente diz, o orçamento público tem limites. Evidentemente, todos têm o direito à saúde, têm o direito à moradia, têm o direito à educação, mas o Estado não pode dar tudo porque ele não tem recursos. Como fazer para que haja essas pretensões, sejam postas em juízo e que não haja um prejuízo para as políticas públicas já pré-concebidas. Qual a opinião dos senhores sobre isso? A judicialização dessas questões dos movimentos sociais? No geral, esses conflitos que acabam sendo judicializados, eles normalmente são judicializados exatamente pelo poder público quando ele não quer negociar, quando ele não quer chegar em uma saída amigável com o movimento. E, na minha modesta opinião, nesse pouco tempo de atuação, eu enxergo, assim, como o exemplo da creche da comunidade alienaciva como um grande exemplo de como que deveria funcionar isso. Seria assim, deixa o movimento fazer. Dá o terreno para um... deixa o movimento fazer as coisas. O movimento tendo um terreno para fazer as coisas, ele consegue fazer as coisas. Como que funcionou? Como é que é um exemplo dessa comunidade? Vamos na prática que você está dizendo que foi exitosa. O caso especificamente da creche é muito bonito. Por quê? No dia que a comunidade fez a ocupação, a prefeitura chegou com alguns conselheiros tutelares tentando tirar as crianças, os filhos e as filhas das pessoas que estavam fazendo a ocupação, estavam resistindo frente à tentativa de despejo. Chegou-se a negociação da seguinte maneira. Olha, não tem condições dessas mães ficarem sem os seus filhos, nós vamos construir uma creche. Então, a partir disso surgiu a ideia de construir uma creche e através de redes conseguiu fazer uma campanha na internet para conseguir doações, inclusive com um ator muito famoso, o Fábio Pochato, prestando grande apoio tanto com dinheiro, gravando vídeos, fotos de apoio a essa campanha, conseguiu arrecadar o dinheiro e a creche hoje está funcionando. Atende, se eu não me engano, 21 ou 22 crianças, já está na segunda fase de obras para poder ter um restaurante e na terceira fase vai subir um andar para ter um berçário, que aí vai expandir para 80 vagas. Então, assim, o que eu entendo que poderia ser evitar a judicialização seria exatamente deixar que o movimento social, a classe trabalhadora organizada faça as coisas. Se você, no caso da moradia, você dá o terreno, se você tem o terreno para essas famílias fazerem a autoconstrução, eles fazem tudo, não precisam do Estado. Neste caso, o Estado deu o terreno? Como foi a questão do terreno? Neste caso, não, porque o terreno ainda é objeto de ação de reintegração de posse. Mas, quando eu digo, nesse caso, que deixe, já tem quatro anos e que não conseguiu fazer o despejo. Então, em quatro anos, numa situação de precariedade jurídica, que o terreno ainda está em disputa, o movimento conseguiu fazer. E por conta própria, sem um centavo do Estado, inclusive com vários moradores da região, que no início da ocupação eram contra a comunidade, hoje adoram, elogiam, inclusive chegam na comunidade pedindo para que seus filhos estudem na creche, por reconhecer a qualidade e a legitimidade política desta ação dos trabalhadores organizados. Como compatibilizar, doutora Raquel, o direito de propriedade com o direito dos movimentos sociais a terem a legítima moradia? Que eu acho que é um direito humano mesmo. É, é uma questão bem difícil e bem atual, porque a gente está diante de um sistema capitalista, né? Que está em crise e os entes públicos não têm as condições de cumprir o que está na Carta Constitucional e, por isso, a importância das instituições, como a Defensoria Pública, para tentar buscar legitimamente garantir esses direitos. porque a compatibilização, ela está lá como de modo ideal na Constituição. Mas, na medida que as normas têm que ter efeitos, esses efeitos vêm realmente da busca, né? Desses entes que podem ajuizar essas demandas e pleitear em favor dessas pessoas carentes. Eu cito como exemplo agora de uma política interna da Defensoria Pública recente, foi o primeiro encontro nacional da Defensoria Pública com os movimentos sociais. Foram dois dias de debates, onde os líderes dos principais movimentos buscam a Defensoria Pública para a estruturação de uma carta com as principais demandas. E essa carta nós vamos levar até o poder público para o conhecimento deles, para a gente conseguir, digamos assim, firmar a nossa autonomia e pleitear em prol desses assistidos. Certo. No próximo bloco, que nós vamos para o pequeno intervalo, eu gostaria de saber do resultado desse congresso que houve, dessa união entre Defensoria e movimentos sociais, que eu acho que é um resultado muito interessante e positivo. Mas nós voltamos já já. Fique conosco. Fique conosco.